Olá, eu sou Gislaine Lombi e eu quero falar coisas de Deus com você. No terceiro vídeo sobre casar ou comprar uma bicicleta, eu quero falar de quando eu estou pronto para casar. Para que você esteja pronto para casar, é necessário levar-se em conta quatro pontos. O primeiro é vida financeira. Você já ouviu aquele ditado de quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela? Ou nem só de amor viverá o casamento? Isso é uma grande verdade. Porque em casamento ninguém vive de amor. Nós precisamos comer, nós precisamos banhar, nós precisamos assistir uma TV, nós precisamos nos alimentar. E a vida financeira, se ela não estiver no mínimo para dar conta de você, dar conta de cuidar de uma casa, o casamento não vai dar conta disso. A vida financeira, a instabilidade financeira é uma das coisas que acabam com o casamento. Então é necessário que vocês já entrem com a instabilidade. Jezlani, eu preciso ser rica para casar? De maneira alguma, você precisa ter uma instabilidade. Um emprego que dê conta de lidar com aquele padrão que você estabeleceu para o seu casamento. Você precisa perceber que aquela energia que você não pagava na sua casa, que aquela água que você não pagava na sua casa, alguém pagava. E quando você se casa, vai ser você e o seu esposo ou a sua esposa que vai arcar com essas dívidas. Segundo passo é maturidade. Você precisa ter maturidade dentro do casamento para suportar uma cara feia no dia, uma má resposta no outro, o dia de TPM da sua esposa. Você precisa ter maturidade para entender a dificuldade que o outro está passando, que hoje ele não chegou bem, talvez ele passou por alguma dificuldade. Maturidade para entender que dentro da sua casa agora, quem toma as decisões é você e seu cônjuge. Seu pai e sua mãe não tem nada a ver com isso. Maturidade para tomar decisões, maturidade para entender que agora você desligou da casa da sua mãe, que você precisa estar ali na sua casa junto com o outro. Precisa de ter maturidade. O outro passo é responsabilidade. Uma coisa é você ter responsabilidade com o seu quarto, com as suas coisas. Outra coisa é você ter responsabilidade com pessoas. Agora você vai ter que ter responsabilidade com o outro. E saber que você tem hora para chegar, hora para sair, que você tem alguém para dar satisfação. Eu costumo falar que se você não gosta de dar satisfação da sua vida para ninguém, não se case. Porque dentro do casamento é o lugar onde mais você presta contas. Onde mais o outro quer saber onde você estava, que horas você vem, com quem você estava. Então você precisa ter responsabilidade com o outro. Você tirou ou saiu da sua casa, onde você tinha uma proteção dos seus pais, ou mesmo que você morasse sozinha, mas até você criar essa responsabilidade individual. Você tinha alguém que cuidava de você. Você precisa ir para um lugar onde alguém vai cuidar de você. Onde você vai ter que se preocupar com o outro. O outro passo é tenha certeza que é isso que você quer. Porque casamento não é só juntar as escovas. Casamento requer muito gasto de energia, muita habilidade, muito equilíbrio. E muitas das vezes abrir mão de nós mesmos. Se você não tem certeza que você vai dar conta de se submeter, de amar como a Bíblia ensina. Se você não tem certeza que você vai dar conta de lidar com a outra pessoa. Que você vai dar conta de lidar com os defeitos do outro. Não se case porque a sua família está te pressionando. Porque o seu pastor está te pressionando. Não se case porque você está sendo pressionada. Mas se case porque você tem certeza disso. Eu tenho, vou fazer oito anos de casada. E casar foi a minha decisão. Eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. E eu nunca pensei, nossa, eu não devia ter me casado. Eu já pensei, nossa, como é difícil cuidar de um casamento.